No Lugar Secreto Entre você e eu Vamos conversar Me conte agora todos teus segredos No fundo da alma O que te aprisiona Os meus ouvidos estão atentos Para ouvir tua voz Para ouvir tua voz Abre o coração pra mim Cada lágrima não é em vão Quando fecho a porta do teu quarto No silêncio ouço a tua voz Me adorar mesmo em meio às lutas No secreto vou me revelar A minha glória vai te abraçar Pois o deserto um dia chega ao fim E novamente você vai sorrir E no lugar da sequidão Vou fazer florescer um jardim No lugar da sequidão Vou fazer florescer um jardim No lugar secreto No lugar secreto No lugar secreto O que te aprisiona O que te aprisiona O que te aprisiona No silêncio No silêncio No silêncio ouço a tua voz Me adorar mesmo em meio às lutas No secreto No secreto No secreto vou me revelar A minha glória vai te abraçar Pois o deserto Pois o deserto Pois o deserto vai te abraçar Pois o deserto um dia chega ao fim E novamente você vai sorrir E no lugar da sequidão Vou fazer florescer um jardim E no lugar da sequidão Vou fazer florescer um jardim Chore e abra o coração Eu tenho remédio Pra curar tua alma Eu tenho a solução Chore e abra o coração Eu tenho remédio Pra curar tua alma Eu tenho a solução Chore e abra o coração Eu tenho remédio Pra curar tua alma Eu tenho a solução Chore e abra o coração Eu tenho remédio Eu tenho a solução Cada lágrima não é em vão Quando fecho a porta do teu quarto No silêncio ouço a tua voz Me adorar Mesmo em meio às lutas No secreto vou me revelar A minha glória vai te abraçar Pois o deserto um dia chega ao fim E novamente você vai sorrir E no lugar da sequidão Vou fazer florescer um jardim E no lugar da sequidão Vou fazer florescer um jardim Vou fazer florescer um jardim Cada lágrima não é em vão E no lugar da sequidão Eu tenho a solução Eu tenho a solução Eu tenho a solução Para que só não te ajude Vamos com o Shirin